Como ter sucesso e prosperidade em 2024, 2025, 2030, sempre na sua vida? Você vai utilizar uma fórmula tremenda de Terrav Eker e Neville Goddard. Essa fórmula é pensar, sentir, agir, realizar. Agir e receber, como eu digo. Bom, primeiro ponto, é tremendamente importante que você saiba selecionar os seus pensamentos. Seus pensamentos estão direcionados para aquilo que você deseja na sua vida, para ter resultado, para ter sucesso. Aquilo que você deseja e aquilo que você pensa, ou você passa o dia inteiro pensando em rede social? Passa o dia inteiro pensando em futebol? Passa o dia inteiro pensando em qualquer coisa? Passa a fofoca do dia, qualquer coisa que passa na rede X de TV, Y, sobre o problema no país A, B, C, D. Ou você está pensando no seu sucesso. Isso tudo é muito importante. Quando você focar no seu sucesso, você vai começar a ter pensamentos positivos para o seu sucesso. Ok? Segundo, sentimento. Sentimento é tudo. Se você direcionar o seu pensamento, você vai conseguir atrair sentimentos positivos e poderosos em cima daquilo que você deseja. Ok? Então, você pensa, eu preciso atrair dinheiro. Eu quero atrair dinheiro. E você vai começar a focar o sentimento em dinheiro. Eu me sinto bem com dinheiro. Eu estou tão bem com dinheiro. Você vai começar a ver a riqueza como uma coisa positiva. Não com raiva, inveja, medo. Jamais. O sentimento tem que ser positivo também. Terceiro ponto, você vai agir. Você pensou, sentiu, agora você vai agir. Como você vai agir? Em prol do seu sucesso. Ok? Esther Hicks e o Zabraham têm uma teoria muito interessante que é o princípio do egoísmo. O que é o princípio do egoísmo? Muitas pessoas acham, porque o egoísmo é falar do que é feio, é falar do que é ruim, aqui não pode, a igreja não aceita. O egoísmo é a razão de você existir. Simples assim. Se você não tem o sentimento de egoísmo, de cuidado pessoal, você não vive, porque você dá tudo para o outro e fica sem nada. Você deixa de se cuidar, deixa de existir para o outro existir. Então, o primeiro ponto é cuidar de si. Pronto. Número um. Fato número um. Quando você cuida de si, cuida das suas coisas, as coisas caminham para você. Perfeito? O quarto e último ponto é o mais importante. Seja um bom recebedor. Seja uma boa recebedora. Seja uma boa merecedora. Um bom merecedor. Você fez a fórmula completa. Pensou, selecionou o pensamento, sentiu, sentiu com positividade, agiu, cuidou de si mesmo e agora chegou a hora de receber o presente do universo. O universo está mandando para você aquilo que você deseja. Seja um bom merecedor. Por que a maioria das pessoas não conseguem receber? Por que? Não. São atentas a isso. Não são bons merecedores. Por que eles querem o quê? Ah, eu quero um carro azul de quatro portas, sete lugares de um milhão de reais. Mas chegou para você um carro. Custa um milhão. Custa quinhentos mil. Não está bom para você? Aí você fica chateado, bravo com isso e se revolta. De repente, aquele presente do carro de quinhentos mil era a porta de entrada para você chegar num carro de dois, três milhões. E você não recebeu porque você queria, exigiu do universo algo que você, de repente, nem precisava. Bom, esse é um ponto. Se sentir merecedor. Você fez toda a fórmula completa. E na hora de receber, está na sua mão o carro, a casa, o relacionamento, a família perfeita. E o que você faz? Você, ah, eu não vou receber porque não, porque eu não mereço. Porque o mundo todo está em guerra, tem problemas. Não vou merecer. Eu não mereço isso, meu Deus. Volta para lá com isso tudo. São os pontos complicados da fórmula de sucesso. São pontos que você tem que pensar muito em cuidar do desenvolvimento pessoal. E mudar o seu pensamento. Principalmente mudar o seu pensamento, a forma como vê o mundo e a forma como vê as pessoas. Isso é muito importante. Então, mudando a forma como eu vejo o mundo, aí eu consigo ver o mundo de forma diferente. Mudando a forma como eu vejo as pessoas, eu consigo me ver de forma diferente e ver as pessoas também. Espero que você tenha gostado. Eu sou Newton Lucas, psicanalista. Inscreva-se em nosso canal. Curta e compartilha. Me siga aqui nas redes sociais. Forte abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.